Fala! Oi! Olá, galera! Dilma! Quero, quero tanto ter você pra mim Vida, minha vida, vida minha sim Dono dos meus sonhos, tô inspiração Lindo, tô lindo, doce emoção Uma só tendura que é em teu olhar Tua alegria que me faz cantar Eu quero ser escrava desse teu amor Joga a mãozinha pro céu comigo, Recife Apaixonada Tudo fica mais difícil sem você, só a galera Tudo fica mais difícil sem você, só a mãozinha pro céu comigo Vá, vá, vá Essa galera é magnífica Não há magnífica Community açúcar Com o tesouro, po, rô Vou ver essa tendura que é em teu olhar Tua alegria Tua alegria que me faz cantar Eu quero ser escrava desse meu amor Cadê a galera de Recife? Apaixonada Tudo fica mais difícil sem você Canta comigo Apaixonada Tudo fica Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada Sou trocalada Se você Apaixonada Sou trocalada Eu me apaixonar Se você Apaixonada Sou trocalada Se você Apaixonada Sou trocalada Vem a luz que pensa sem você Sem você E as mãozinhas ao céu Vá, vá, vá O tesão dessa galera Vem a luz que pensa estou Jo編 Apaixonada